As Relíquias do Funk, você encontra aqui, Bonde de 90! Sinto tua mágica no ar, E o teu desejo vem me acordar. Se fecho os olhos, só vejo você, Teu cheiro me faz delirar. Te sinto bater no peito, Me invade a emoção, Se sem paixão não tem jeito, Aguenta firme coração. Eu quero ser teu sonho mais que ser perto, Quando você quiser quero estar por perto. Eu quero ser um beijo na eternidade, E me esquecer que já senti saudade. Abra um sorriso, Se eu lembrar, E me arrepio ao te contar. Sinto que o teu olhar quer me dizer, Que teu corpo quer me encontrar. Te sinto bater no peito, Me invade a emoção, Se sem paixão não tem jeito, Aguenta firme coração. Eu quero ser teu sonho mais que ser perto, Quando você quiser quero estar por perto. Eu quero ser um beijo na eternidade, E me esquecer que já senti saudade. E eu me pergunto se é real, Um caso de amor que não tem final. Nunca me vi tão envolvido assim, Pois sem você nada é igual. Te sinto bater no peito, Me invade a emoção, Se sem paixão, Se sem paixão não tem jeito, Aguenta firme coração. Eu quero ser teu sonho mais que ser perto, Quando você quiser quero estar por perto. Eu quero ser um beijo na eternidade, E me esquecer que já senti saudade. Eu quero ser teu sonho mais que ser teu sonho mais que ser perto, Quando você quiser quero estar por perto. Eu quero ser teu sonho mais que ser teu sonho mais que ser perto, Quando você quiser quero estar por perto. Eu quero ser teu sonho mais que 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 ser teu son Ninguém se respeita, ninguém tem direitos Ninguém se aceita e ninguém é perfeito Afinal de contas, o que mais é preciso mudar? Eu com a minha raça, você na sua crença Entre tantas cores, qual a diferença? É preciso todas para o arco-íris brilhar Avios caindo, irmãos se separando Bombas explodindo, crianças chorando Mas que mundo é esse que a gente tá tentando salvar? A gente tá querendo paz, paz O mundo precisa de paz, paz De objetivos iguais, mais Amor dentro do coração A gente tá querendo paz, paz Mais uma chance da paz, paz E que os sentimentos de paz Já cabem no abraço de mão Uns acendem velas, outros cantam hinos Uns batem tambores, outros tocam sinos Mas todos se ajoelham, porque a intenção é igual Uns trocam palavras, outros usam livros Uns carregam armas, outros ficam vivos É a eterna luta que existe entre o bem e o mal Uns fazem banquete, outros comem lixo Quem será o homem, quem será o bicho? Mas que mundo é esse que a gente tá tentando salvar? A gente tá querendo paz, paz O mundo precisa de paz, paz De objetivos iguais, mais Amor dentro do coração A gente tá querendo paz, paz Mais uma chance da paz, paz E que os sentimentos de paz Se acabem no abraço de mão A gente tá querendo paz, paz A gente tá querendo paz, paz O mundo precisa de paz, paz De objetivos iguais, mais Amor dentro do coração A gente tá querendo paz, paz Mais uma chance pra paz, paz E que os sentimentos de paz Se acabem no abraço de mão A gente tá querendo paz, paz A gente tá querendo paz, paz A gente tá querendo paz, paz Música 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 O que é isso? 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 Hoje? O que é isso? 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 Me deixe em paz Machuquei, sofri demais Eu sei, quase morri em paz Mas me levantei Me deixe em paz Me machuquei, sofri demais Eu sei, quase morri em paz Mas me levantei Planeta Xuxa Xuxa Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Agora eu quero ouvir toda essa galera gritar assim Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Todo mundo Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Libera a energia que o planeta tá no ar Mãozinhas para o alto e mexe pra lá e pra cá Aqui nesse planeta a alegria vai sobrar Batendo na palma da mão, requebra, vamos rebolar Agora eu quero ouvir toda essa galera gritar assim Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Todo mundo Ah, esse planeta tá gostoso Ah, esse planeta tá demais Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar Libera a energia que o planeta vai girar Planeta, planeta, planeta. Planeta, planeta Schuss. Música Vem você com aquele seu sorriso sedutor Me provocando, transformando o frio em calor Tô quase convencido que eu sou seu escolhido Com todo esse poder, me querer não faz sentido Você faz mudar o clima, esteja onde estiver Com toda essa beleza, ganha o mundo se quiser Assim eu me enlouqueço, será que eu mereço? Pra ter sua atenção, eu pago qualquer preço Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero Todo dia você mostra mais sua intenção Só me levando pro caminho do seu coração Difícil acreditar, como foi me enxergar O seu olhar achou o meu dentro da multidão Será a paixão daquelas que chega, que bate e fica Será um mistério daqueles que ninguém explica Não sei mais o que eu digo, porque cismou comigo Se isso é coisa do destino, eu tô contigo Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Eu quero, eu quero você só pra mim Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu nunca quis, eu nunca quis alguém assim Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero você só pra mim Eu quero você só pra mim Eu nunca quis alguém assim Me chama se eu te digo sim Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu nunca quis, eu nunca quis alguém assim Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu queroам Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, você smell Amém. 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 As relíquias do funk. Você encontra aqui. Bundy de 90.